A Raul continua na tela para contar que um homem morreu em um grave acidente sábado à noite. Onde que foi e como tudo aconteceu, Raul Estrassio? A parega foi na PR317 na cidade de Santa Helena. Segundo as informações, o motociclista e um rapaz, ele conduziu uma moto CG Honda, saiu do distrito de subsede que pertence a Santa Helena com destino a Santa Helena, quando não se sabe o motivo e acabou batendo na traseira de um veículo Corolla. Ele ficou gravemente ferido, os socorristas foram acionados, mas infelizmente nada puderam fazer. O rapaz já havia, o rapaz já infelizmente tinha morrido, enfim, morreu em decorrência deste gravíssimo acidente. O corpo dele foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal aqui da cidade de Toledo. Foi uma batida traseira, Paranga.